Atletico Paranaense Grêmio, minha joia, lançamento de Thiago Heleno, teleguiado no passe alto, Carlos Eduardo dominou, trabalhou no drible clássico da turma dos games, botão de chute, mas botão de passe, e depois caprichou no chute calibrado no botão lá de cima do controle, que dá um finesse shot, quando acerta uma lindeza, olha aí, joga a luva meu goleiro, não é não, vilane? Gol de videogame! Gol de videogame!